Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar do notebook IdeaPad 330, modelo Intel Core i3, 4GB. Ele tem 1TB de armazenamento e ele já vem com Windows 10. Ele tem 15.6 polegadas de tela e ele é produzido pela Nenovo. Esse notebook está fazendo muito sucesso no Brasil. A galera que tem adquirido ele tem deixado excelentes avaliações sobre esse modelo e é por isso que eu estou trazendo mais informações para que você possa conhecer. E lembrando que eu sempre faço uma pesquisa na internet, encontro os melhores preços e deixo no link aqui abaixo desse vídeo para que você possa clicar, verificar todas as informações e se você adquire o seu, volta aqui no canal e conta para a gente como está sendo você utilizar ele para jogar, para trabalhar, para fazer edição de fotos, de vídeo. Vai ser muito legal saber de você como você está utilizando esse modelo de notebook, ele que vem fazendo muito sucesso. Vamos dar uma olhada na configuração técnica? Lembrando, tem um link dele aí na descrição, é o primeiro link. Então confere todos os detalhes e se você adquiriu o seu, volta e conta para a gente. Esse notebook tem feito muito sucesso nos últimos tempos e é por isso que eu estou trazendo um vídeo dele aqui para vocês. Bom, ele é produzido pela Nenovo. A Nenovo é uma marca de excelente qualidade. Vem fazendo notebooks sensacionais, bem modernos e muito atuais para as tecnologias que nós temos hoje. Ele possui leitor de cartão, então para você que precisa transmitir fotos, vídeos através do cartão da sua câmera fotográfica, você pode já colocar direto nele, isso é fundamental. Ele tem conexão HDMI para você poder conectar algum outro monitor, por exemplo, você usar a tela do seu notebook junto a uma televisão ou um monitor. Você possui um teclado muito confortável para poder digitar. Ele é muito macio também ao toque, isso é muito interessante e bem confortável para quem precisa trabalhar por muitas horas. Ele possui uma câmera integrada para você poder fazer videoconferência, uma webcam. É muito boa também a qualidade dela. Ele é bivolt para você poder ligar aí na sua fonte de energia que você tiver. Isso é muito interessante aqui no Brasil, porque em diversas partes nós temos voltagens diferentes no país. Normalmente quando você faz aquisição do seu, dentro da caixa vem um notebook, vem um manual e também vem a fonte de energia, ou seja, perfeito já para você tirar e começar a utilizar. Ele é bem leve, pesando 2kg, ele possui um Windows 10 Home, isso é uma coisa muito legal, porque você já vai ter um Windows bem atual para você já tirar e já começar a trabalhar com ele. Ele possui a tela de 15.6 polegadas, é uma tela bem grande, bem nítida. A qualidade de tela da Lenovo tem impressionado bastante nos últimos tempos e eu acho isso fantástico. Ele também possui a memória RAM de 4GB, ele tem um HD de 1TB com 5400RPM. Ele também possui a memória RAM de 4GB, ele possui um processador Intel Core i3 para você ter o máximo de performance e o modelo do processador é o 7020U. Ele possui o cache de 3MB, ele tem um chipset integrado e o HD de 1TB. É muito armazenamento, eu particularmente nunca cheguei a usar 1TB de armazenamento, até porque hoje muita coisa fica na nuvem, né? Você não tem aqui as coisas baixadas no seu HD. Ele também possui um alto-falante com certificação Adobe Audio, isso é sensacional para você que gosta de um bom som no alto-falante do seu notebook. Ele também tem uma placa de vídeo para você que precisa editar fotos, editar vídeos, isso é muito interessante. É uma placa integrada Intel UHD Graphics 620. E ele tem um sistema operacional em Windows 10. Galera, esse notebook é muito bacana, ele tem recebido excelentes avaliações nos últimos tempos. A galera tem gostado bastante dele porque ele é bonito, ele é compacto, mas principalmente ele entrega muita potência pelo valor que ele custa. E ele é um notebook bem acessível, esse é um ponto muito legal. E é por isso que muita gente tem avaliado ele de maneira super positiva. Eu estou deixando o link aqui na descrição de uma super oferta que eu encontrei sobre esse modelo. Óbvio, vi um local muito confiável. Para que você possa clicar, conferir todos os detalhes e quem sabe você adquirir o seu. Se você adquirir e depois você volta aqui no canal, conta para a gente nos comentários como está sendo para você utilizar esse notebook para trabalhar, para jogar, como está sendo a sua rotina com ele. Vou ficar extremamente feliz de saber e você também vai ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal. Então a sua participação é extremamente importante. Gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Aproveita também e se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho. Ativa o sininho para você poder receber notificação do YouTube sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Envia para um amigo ou para uma amiga pelo WhatsApp. Joga no grupo da família. Acredito que esse notebook pode ser sim uma grande ferramenta para que você utilize no seu dia a dia. Seja para jogar ou para trabalhar, ele é uma máquina muito boa e a Lenovo tem feito coisas incríveis nos últimos anos. Isso é sensacional. Dá uma olhadinha no link na descrição e confere todos os detalhes. Se você adquiriu o seu, volta aqui e conta para a gente.